Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente, seguinte, vamos dar continuidade no nosso detonado do Crash Bandicoot 4 It's About Time. Chegamos aqui na fuga dinossáurica, que pra quem não sabe, a fuga dinossáurica tá disponível desde a demo, que foi disponibilizada pros compradores do Crash 4, né? Essa fase aqui é linda demais, é uma das minhas preferidas. E beleza, gente, vamos nessa então. Eu vou jogar com a Coco aqui, porque eu tô alternando uma fase com o Crash e outra com a Coco. E tem as fases também que são obrigatórias pra jogar com outros personagens, como Cortex, Dingle Dial e tal, né? Mas vamos que vamos. Eu confesso pra vocês que dessa dimensão aqui eu fico muito em dúvida dessa fase ou dar de volta pro passado como a minha fase favorita, né? Então assim, como eu joguei muito já essa fase aqui, vai ser meio feio se eu não conseguir a relíquia insanamente perfeita nela, né? Eu joguei demais isso daqui na demo, depois joguei também no jogo completo. Mano, eu amo essa fase. Então vamos tentar não passar vergonha aqui, tentar fazer ela completinha e sem erros, o que é uma tarefa difícil. E aqui a gente pega a Laniloli. E falando em Laniloli, a gente vai encontrar a última máscara quântica no finalzinho dessa fase. A última máscara quântica das quatro máscaras quânticas que faltam, entendeu? Então aqui vamos dar uma de Tarzan, dar aquela deslizada aqui no cipó, trocando as paradas de dimensão e tomando muito cuidado pra gente não morrer. Eu tô torcendo muito pra eu conseguir a relíquia insanamente perfeita nessa fase aqui, mano. Eu mereço, eu mereço porque essa fase aqui eu joguei demais ela. Beleza. Eu mostrei pra vocês na demo, né, que a gente batendo nesses cogumelos a gente fica doidão, mas eu não vou fazer isso aqui agora pra gente não perder tempo. E vamos correr agora do T-Rex. Vamos fugir desse dinossauro aqui, mano, olha essa animação, velho. Eu sempre que eu jogo essa fase eu fico impressionado com essa animação que eles fizeram dessa fuga aqui. Saca só as expressões ali do dinossauro correndo atrás da gente, manja, é muito bom. E depois dessa fase aqui a gente vai jogar uma fase com o Jingle Dio, que inclusive vai mostrar, foi ele que ajudou a gente aqui, né. Já dei um spoiler do que tá por vir, mas foi ele que ajudou a gente ali naquele trecho. E beleza, tem uma caixinha escondida ali em cima. Aqui a gente vai num trecho 2D, que é fácil de morrer aqui também, porque fica subindo umas bolhas. Nossa, quase, mano do céu, acabei de falar da bolha e quase morri pra ela. Enfim, vamos tomar cuidado, né, Drake? Porque o detonado é justamente pra você ensinar como que passa, não pra ensinar como que morre. Certo. Vamos entrar no bônus aqui então. E lembrando que tem uma fita flashback pra eu pegar nessa fase, que ela fica próxima do final. Então eu vou tentar não morrer até lá também pra eu coletar essa fita. Se eu não me engano, eu só tenho uma fita flashback que eu não consegui pegar nas fases do jogo aqui até agora, né. Que foi uma fase que eu morri antes da fita. Me corrijam aí se eu tiver errado. Aqui a gente tem que quebrar essa caixinha aqui de cima. Beleza. Aqui é um vai e vem, né. Tem que ir lá, depois voltar pra cá, depois ir pra lá de novo. Enfim, essa fase aqui eu tô até cansado de jogar, de tanto que eu joguei essa fase. Mano, eu joguei a demo do Crash 4 muito, mas muito antes de lançar o jogo de fato, tá ligado? Eu tinha decorado essa fase assim totalmente. Opa! Ó, e quase que eu faço burrada ali. Beleza, aqui já estamos no finalzinho do bônus. Não morri no bônus. Tô contente com o meu desempenho. E comentem aí, galera. Quero saber o que vocês estão achando do detonado. O que vocês estão achando desse meu desempenho aqui. Nem em todas as fases eu consigo passar tão bem assim, né. Em algumas fases sim, em algumas outras fases não. Mas, acontece. Beleza. Aqui vai ter mais uma fuga dinossáurica, mas não vai ser apenas do T-Rex. Vai ter alguns outros dinossauros que eu não sei o nome desses dinossauros. Comentem aí, vocês que manjam de dinossauros. Toma cuidado aqui pra não esquecer nenhuma caixa. Aqui a gente corre novamente do T-Rex. Vamos prestar atenção aqui pra não cair. Não fazer nada de feio e nada de errado. Tô indo bem. Até o momento tô indo bem. E beleza, gente. Agora a gente chegou na parte mais complicada da fase. Vamos considerar assim. Que é a parte que fica em 2D aqui. Que tem umas lavas. Que, mano. Essa parte aqui é fácil de morrer. Vamos pegar a joia escondida que tá aqui atrás. E a fita flashback aqui na frente. E aqui, gente. Pra pegar esse timing aqui. É bem chato. Tem que esperar a bolha subir. E logo que a bolha subir. A gente já pulou na plataforma. Ah, boa. Consegui. Aquela ali é a plataforma mais difícil de conseguir. O restante até que é mais de boa. Aqui a gente fica bem no cantinho da caixa. Pra bolha não pegar a gente. Aqui. Nossa, beleza. Deu tempo. Achei que não ia dar tempo ali. Enfim. O mais difícil eu consegui. Que foi passar por debaixo da primeira pedra ali. Agora, mano. Agora é só não morrer. Agora é só não fazer cagada aqui. Chegar até o final da fase. Fugindo certinho do dinossauro. Que, mano. É relíquia insanamente perfeita. Perfeitaça. Perfeitona. Beleza. Olha que bonito, velho. Nossa. Eu lembro quando eu vi essa cena no trailer. Que eu falei. Cara, eu preciso muito jogar esse jogo. Só que ainda faltava, tipo, 100 dias. Pro jogo lançar, tá ligado? Foram os 100 dias mais longos da minha vida. Beleza. Mano, conseguimos, velho. Relíquia insanamente perfeita. E todas as joias, né? Vamos bater aqui, ó. Pra ver se a gente pegou todas as caixas. Pegamos todas as caixas. E ainda conseguimos a relíquia. E agora vai rolar uma cutscene aqui. Da última máscara quântica, né? Que a gente encontrou. E eu vou deixar rolando a cutscene. Pra vocês assistirem. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, então. Valeu. E até a próxima. Acorda! Ora, ora. Se não é o Lani Loli. Como anda, meu irmão? Desculpa interromper, mas... A existência pode acabar a qualquer momento. Vamos acelerar? E quando é que a existência já fez alguma coisa pra alguém? Não ligue pra esse chato. Ele é um estraga prazer. É, não liga pra mim. Eu não importo. Nada importa. Agora que achamos o Ika Ika, temos os quatro. E agora? Não podemos fechar os fendas sem saber o que faz elas abrirem. O culpado é o Entrop. E seu precioso gerador de fenda. Acho que tá na hora de dar uma coça no Entrop. E aí, eu vou ficando. E aí, eu vou ficando. E aí, eu vou ficando. E aí